Hoje, dia 1º de julho, Cid Saúde Paraná está aqui na Secretaria de Estado da Saúde para que o secretário nos ouça na pauta de reivindicações. Tem mais de ano que o secretário não abre a sala de reuniões para nos ouvir em audiência. Nós representamos a voz das servidoras e dos servidores do Estado e é preciso que o secretário ouça as nossas reivindicações. Nós temos a situação da jornada de trabalho, dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais em que há uma coação para que eles abram mão de parte do seu salário ou retornem à jornada de 40 horas. Isso é ilegal sob o ponto de vista do sindicato e da categoria. Temos a questão da gratificação da atividade de saúde que está defasada. Temos o nosso salário, a data base, que temos 25% de defasagem no salário. Plano de cargos, carreira e salário que está congelado. Então, nesse sentido, o Cid Saúde está aqui na frente da secretaria pressionando para que o secretário nos receba em audiência. Além disso, um dos grandes problemas que os servidores estão passando é a falta de democracia nos espaços de trabalho. Nós estamos atendendo servidores de oito locais de trabalho. Não é um local. E também não é um local que tem um servidor reclamando. São 15 servidores de um local. São oito servidores de outro local. Então não é uma questão individual. É uma prática de assédio moral organizacional. O secretário, o senhor secretário, se preocupa mais em aparecer na televisão do que atender as reivindicações de servidores que estão dando a vida perante essa pandemia, no combate à pandemia. Perdemos vários colegas, vários familiares. E o estado do Paraná está atrasado no programa de vacinação. Fomos impedidos e impedidas de entrar hoje para tentar um diálogo com o secretário. É lamentável que nós estejamos aqui desde as oito horas da manhã e nós não tivemos nenhum representante. Aliás, tivemos sim, tivemos cargos comissionados que nos hostilizaram, nos xingaram, ameaçaram e queriam expulsar a gente do prédio. Falaram que nós estávamos aqui para tumultuar, que nós não estávamos trabalhando. Então isso é uma forma de prática antissindical. Isso vai ser levado para a categoria. A categoria precisa saber que tipo de postura que o secretário da Saúde trata os seus servidores e suas servidoras no período de pandemia.